A gente faz a nossa parte, mas o divino faz a dele, né? Gente, tá uma luz sinistra, mas é o que a gente conseguiu, né? A gente tentou, não foi? Tentamos melhorar. Tentamos melhorar. Tentamos melhorar. Tentamos melhorar. Tentamos melhorar. Se mantenham na respiração enquanto eu vou falando e procurem se conectar com a vibração no ato da transmissão, expandindo bastante campo de energia agora, abrindo um grande campo de energia, trazendo as mais altas vibrações, conectando com o meu eu quântico, trazendo toda a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu acabo validando como algo importante que faz parte da minha vida ou que é necessário para a minha experiência. Em determinado ponto faz parte do que a gente precisa experienciar toda a confusão. É muito mais uma experiência de conseguir ter clareza em relação às distorções que a gente vai criando e validando. Então, na medida que eu tenho várias energias distorcidas, que eu iniciei vários processos, que eu desqualifiquei essas energias da mais alta qualificação que eu recebo diretamente da ponte, Eu preciso experienciar. Eu preciso criar uma experiência sensorial para que eu possa entender essas energias e possa identificar que elas realmente não ressoam e não trazem a plenitude, a paz, o equilíbrio que me faz bem. E é só isso. E é só isso. O que falta eu experienciar o que eu sinto no meu coração. E para isso a gente precisa silenciar. A gente tem que pedir para a nossa mente parar de falar um pouco. A gente tem que parar de trazer coisas do externo e fazer um mergulho no nosso interno. Nesse lugar que é o lugar que é o lugar mais alto, que é o lugar de conexão com as mais altas consciências das nossas extensões, partes nossas que já estão em níveis muito elevados. E esse é o lugar que é o lugar mais alto, que é o lugar mais alto, que é o lugar mais alto. E esse é o primeiro passo, que é o viver em verdade. Então, para que a gente consiga ter o comprometimento e a gente realmente possa entender o propósito, a gente precisa viver em verdade. E viver em verdade é uma prática, como qualquer prática que a gente exercita para ter um resultado. Então, o processo da verdade, ele só se dá quando a gente se compromete com ele. Então, é bem importante a gente entender o que significa essa verdade e por que eu abro mão da verdade na minha vida. Quais são os momentos que eu deixo a verdade de lado e passo a viver uma mentira, uma ilusão, uma fantasia. E quando a gente encerra completamente essa distorção da necessidade da mentira, Quando a gente consegue realmente pensar sobre isso, refletir sobre isso, fazer um exercício de estar na verdade. E quando a gente começa a bancar, validar, ter realmente aquilo que eu chamo de culhão, coragem para assumir a verdade na nossa vida. A gente começa a conseguir entrar em contato com aquilo que a gente chama de comprometimento. Não existe comprometimento antes da gente encontrar essa verdade interna. E a verdade interna é uma bênção, ela é o caminho de toda a cura. Quando a gente passa a viver em verdade, a gente encontra o caminho da cura. Porque a partir daí, a gente começa a dissolver e liberar tudo que não existe e que não é. Porque a gente vai fazendo as escolhas assertivas, com base naquilo que é de mais importante, que é vida. Quando a gente está em verdade, a gente vive, a gente se coloca na vida, a gente não foge da vida. Porque a gente não precisa criar uma fantasia, a gente não precisa criar uma separação. Porque toda separação é um processo ilusório que a gente está criando. Então, quando eu entendo que uma coisa é boa e a outra é ruim, quando eu entendo que algo é certo e algo é errado, eu estou validando esse processo de separação, de separatividade, a falsa ilusão da separatividade. E eu não consigo estar inteiro, porque eu me divido no certo e no errado, no bom e no ruim. Então, é importante a gente entender o que é integridade, o que é você realmente ter a condição de estar em verdade. É a gente entender que toda a experiência do outro é uma experiência sagrada e completa para o outro. E que não existe experiência certa, que não existe experiência errada. Que tudo, na verdade, é somente experiência. E que essa grande experiência é algo que está sendo dirigido, se a gente fosse pensar numa peça de teatro, que é o que a gente está vivendo. Então, a gente energeticamente vai atraindo as situações para poder representar, as pessoas representam coisas para que a gente possa olhar. Existe um diretor, que é essa consciência maior, que é o divino, que é a providência divina e que é essa lei de máxima justiça, que é a lei da física. E disso ninguém foge. Então, a gente não consegue fugir de espiritualidade e evolução. É impossível. Não importa o que você está fazendo, não importa qual profissão que você tenha, não importa qual é a sua família. Você não está distanciado da espiritualidade nunca e nem da evolução. Tudo que se vive na vida já é o próprio processo da espiritualidade. Tudo. Não existe algo mais nobre e mais sagrado e algo mais profano. Porque quando a gente separa as coisas em profano e sagrado, a gente começa também a criar essa distorção. Isso é muito, muito complexo para quem ainda está na mente e para quem está ouvindo isso com a mente e não com o coração. Então, o que eu proponho é transmitir a partir do meu campo de energia aplicado, porque eu realmente trilhei esse caminho para conseguir chegar nesse entendimento profundo. E esse é todo o meu ser. Então, isso eu posso transmitir para vocês. Que a vida é o que existe de mais completo e mais perfeito para o nosso processo de evolução. Nesse sentido, eu tenho trazido para vocês muito a quebra dessas tentativas de se distanciar da espiritualidade. Quando a gente começa a dizer que o mundo manifesta, que as coisas do mundo não são espirituais. E eu trago para vocês, a partir da minha experiência agora, o quanto a gente pode ser consciente, sendo belo. O quanto a gente pode ser consciente, usando a moda e usando tudo que a gente tem recurso do mundo. O quanto a gente pode ser espiritual e o quanto a gente não tem que ter medo de estar no mundo. Porque a maioria dos buscadores se distanciam do mundo por medo. Medo do ego, medo de se perder. E o que acontece é que as pessoas de maior consciência estão validando o medo. Estão dando poder para o medo nesse processo de transformação. Então, muitos buscadores estão contribuindo para a distorção do medo. Que é ilusório e que é a energia contrária ao amor. Porque no amor você se aproxima de tudo. Jesus veio num momento, num planetário, em que se acreditava muito nesse processo da separação. Algumas coisas eram proibidas, eram pecados. E Jesus realmente, trilhando o caminho da verdade, ele veio mostrar para a gente que era na vida. Então, ele foi realmente para os lugares onde estavam as prostitutas. Ele usou as duas mãos para comer. Ele mostrou que podia se beber. Ele podia estar nos lugares que eram considerados impuros. Mas o que ele estava trazendo para a gente? A certeza de que a pureza está dentro do nosso coração. Que a pureza, a firmeza, o compromisso, ele é interno. E ninguém vai conseguir dissolver nada que é interno através do externo. Se estiver muito bem firmado dentro de você, é a partir da consciência. Então, eu posso estar na balada. Eu posso estar no mundo. Eu posso transitar nos lugares onde as pessoas estão inconscientes. E mesmo assim, ser pura consciência. Então, o Dalai Lama, ele vai passando pelo mundo e ele não vai mudando a essência dele, assim como o Buda, como o Siddhartha. Ele conseguiu entender que várias coisas do externo vinham, mas que o que determinava mesmo era o compromisso interno dele. Então, quando a gente tem um compromisso interno, e ele é verdadeiro, porque nenhum compromisso está distanciado da verdade, a gente encontra aquilo que é liberdade. Então, quem fez o Sankalpa sabe que eu falo bastante sobre a importância da energia mais forte, que é o nosso Sankalpa. Então, quando a gente entende o que eu quero no mundo, onde eu estou no mundo, e qual a direção que eu vou, a gente nunca se perde. Porque a gente tem uma linha, um direcionamento que não faz com que a gente se perca. Da gente, todo medo, é o medo de se perder de você mesmo. De não ser capaz de ter essa força interna, de se deixar levar. E a gente recebe muito essa informação das religiões, então a gente fica sendo bombardeado pelo medo. E ninguém segue nenhum condicionamento, se não for através de medo e culpa. Então, ninguém consegue ter controle sobre o outro, se não fizer essa pessoa se sentir culpada. Alguém só consegue te controlar, se realmente ela conseguir fazer com que você se sinta culpada. E essa é toda a base do controle e da manipulação. Então, dentro disso, a gente vem sendo acostumado a validar muito o medo, o medo de não ser bom. E como eu não sou bom, eu não sou merecedor. E como eu não sou merecedor, eu não vou alcançar todas as coisas. E se eu não vou alcançar todas as coisas, é melhor eu me tornar bom. Porque assim, me tornando bom, eu vou ser merecedor. E eu vou conseguir receber as bênçãos que aí sim vão ser minhas por direito. Então, isso é uma grande situação que é criada. Porque constantemente, o divino derrama sobre você as inúmeras possibilidades. Ele não gera condição. A nossa condição já é a condição de estar aqui encarnado, vivendo essa realidade dual. Para que a gente consiga realmente, através dessa experiência de o outro, ilustrar as energias e as situações que a gente tem dentro de nós, através desse teatro, através de representações. Para que a gente possa olhar isso, ter uma profunda compreensão e curar toda a distorção. Porque esse é o caminho da cura, na verdade. Quando a gente libera a culpa, a gente entra no caminho da cura. Quando a gente libera o medo, a gente entra no caminho da liberdade. De se ser quem se é. E a gente começa a entender que a nossa experiência é muito, muito sagrada. Ela é tão sagrada, o tempo é tão sagrado, ele é tão curto dentro dessa experiência, que não representa nem um segundo, né? A gente vai fazer assim. Que não faz sentido nenhum a gente se condicionar e ficar limitado aos processos de repetição na vida. Então, esse é o momento planetário para que a gente possa fazer essa quebra de todas essas ilusões e de todos esses sistemas que a gente tem já muito bem estabelecido, inclusive fisiologicamente. Inclusive, quando a gente pensa no funcionamento do nosso cérebro hoje. Só que tudo isso está sendo mudado. O nosso corpo está sendo mudado. A consciência das nossas células está sendo mudada. O nosso DNA está sendo mudado. A epigenética está vindo comprovar. A ciência está vindo mostrar. Porque é o momento da transformação, da quebra de todos os condicionamentos que nos impedem de atingir o nosso potencial máximo. Um princípio para isso é que se você não quer ser julgado, você não deve julgar. Porque quem está em um outro nível de consciência, ele vai te julgar severamente quando você começar o seu processo de liberação de todas as amarras, de todas as distorções. Então, você tem que fazer uma escolha. Se você escolhe validar a sua verdade interna ou se você escolhe validar o mundo externo. Porque não dá para a gente estar nos dois lugares. E, nesse sentido, a escolha tem que ser real, tem que ser muito verdadeira. Se eu valido o externo, eu estou ignorando a minha verdade interna. Isso é fato, não é? Eu estou priorizando o quê? A verdade, mas eu acredito que eu estou priorizando a mentira do externo na minha vida. E não a verdade. Porque se tudo isso que a gente vê como condição chegasse num processo de evolução para as pessoas de felicidade real, a gente não estaria sofrendo. As pessoas não estariam sofrendo tanto. Porque elas estão seguindo esses condicionamentos e, mesmo assim, elas estão sofrendo bastante com isso. Porque elas estão deixando de seguir a verdade delas para seguir a mentira do outro ou do externo. Então, isso não faz sentido. Então, nesse momento que a gente veio buscar cura, que vocês chegaram para um curso, onde vocês vieram buscar realmente cura, a gente precisa pensar sobre ter coragem. E ter coragem significa sair do jogo. E sair do jogo significa se comprometer e não jogar. E não jogar significa não se defender. Porque quando eu me defendo, eu entro no jogo. Tudo bem? Não. Desculpa. Mas como a gente conseguir conviver em harmonia, eu estou bem nesse processo que está muito difícil. Eu tenho muito esse medo, eu estou me afastando um pouco de muitas pessoas e sou julgada pelas minhas opções na forma que eu vim. Como a gente consegue viver em harmonia sem perder o foco do Dharma? Sem perder o foco do Dharma? Não validando o externo. Eu não me preocupo com o que o outro vai pensar. E isso é a minha força interna. Eu sinto muito se a minha escolha te frustra, te desespera, te irrita. Eu sinto muito se você não está nesse momento, eu não te peço para que você esteja no meu momento, mas eu sei do meu momento, eu sei da minha força interna, eu sei do que eu quero viver. E eu vou viver o que eu quero viver, porque é o meu direito. Então, essa força, esse sankalpa, esse comprometimento com a sua vida, porque ninguém vai viver a sua vida, você. E assim, você está tendo uma oportunidade que é muito sagrada, vocês podem experienciar N mil coisas no processo da evolução de vocês. Isso é vida, né? E em um dia a gente pode fazer coisas incríveis, falar com pessoas sensacionais, estar em lugares maravilhosos. A gente pode escolher coisas muito boas. Por que a gente não escolhe? Eu posso estar melhor a cada minuto? Eu posso estar mais saudável? Posso me alimentar melhor? Eu posso estar mais bonita? Por que eu não quero o potencial máximo? Quem é que está te dizendo que você não pode ser tudo? E por que você valida que você não pode ser tudo? Então, a limitação está vindo de onde? Por que a gente valida uma coisa que não é nem um pouco lógica, até? De que, ah, não se pode ter tudo na vida, você tem que se conformar com isso. Não, eu tenho que ir atrás de validar a minha experiência no máximo, porque ela vai passar e eu posso fazer ela ser muito incrível. Por que eu tenho que me conformar que ela não vai poder ser muito incrível? que eu não vou poder ter tudo dentro da minha possibilidade, da possibilidade de cada um, você pode atingir o potencial máximo. Eu nunca vou ser a Gisele Bint, né? Mas eu posso atingir o meu potencial máximo, por que não? Eu posso chegar no meu melhor. Eu não vou olhar para o melhor do outro, para o padrão de beleza do outro, mas eu sei que eu posso chegar no meu melhor. E isso vai me fazer bem, porque eu vou estar comprometida comigo. E não adianta, toda vez que a gente valida essa distorção, a gente está validando uma mentira. E quando a gente valida a mentira, a gente tem que experienciar ela para entender que aquilo não era real. E aí não adianta você dizer, eu não estou preocupada com o externo, eu estou muito no espiritual. Mentira, quando você for se olhar no espelho, você vai ter que lidar com a verdade, se você está preocupada ou não. E aí talvez você tenha que se debater e lutar e trazer um monte de situações para, ai meu Deus, não é isso, não é importante e tal. E a verdade não está ali mostrando para você o que é. Então, se nesse momento eu estou preocupada, eu tenho que olhar para isso. Se nesse momento isso não está me trazendo a qualidade de me sentir bem, eu tenho que olhar para isso. Não é muito mais prático gerar situações para que eu possa me sentir bem, do que ficar lutando e desistindo da vida, desistindo de atingir o potencial, desistindo de conseguir alguma coisa que eu quero viver. E não importa se o que eu quero viver é fútil ou não. Eu quero viver. E é o meu direito viver isso. E isso não vai me fazer menos consciente. Toda vez que eu vou para a experiência, eu estou ganhando em conhecimento, em entendimento, em verdade, porque a experiência é a própria verdade. E aquilo vai ficar tão claro para mim que sim, pode ser que eu busque a beleza e entenda que a beleza não era importante, mas foi pela minha experiência, não foi por algo que eu simplesmente validei e comecei a lutar com aquilo, porque é uma condição para a espiritualidade. Então hoje a gente tem que sair das condições, porque são muitos os caminhos, mas o caminho mais efetivo é a própria experiência, é quebrar com tudo aquilo que me limita para a minha experiência. E eu tenho certeza que como pai, como criador, o criador não quer nada menos do que vocês atingirem o máximo da criatividade de vocês. E o que significa se arrumar, se não ser criativo? O que significa você pegar, escolher uma roupa incrível para você vestir, se não é usar a criatividade, se não é usar o amor, se não é se divertir, se não é se alegrar? Então assim, tudo isso que a gente vai perdendo é muito insano, porque existe problematização no caminho espiritual para tudo. E a gente tem que parar para pensar sobre isso também, porque a gente se sente culpado, e através da culpa a gente é manipulado, e a gente segue um condicionamento, e a gente valida um sistema, seja ele qual for. E realmente não existe nada de errado, existe. Tem algum problema? Não. Mas é surreal, porque isso foi tão incrusturado, que você não pode ser uma mulher linda no meio, onde só existam homens trabalhando, trabalhando, porque a ideia de que se você é muito bonita, você não é forte, você não é capaz, você é inferior, você é frágil. São tantas coisas que acontecem que minimizam esse nosso potencial da energia shakti, que é a energia mais forte que tem, que é a mais poderosa, a mais completa que tem. Então, é tão difícil a gente aceitar, muitas vezes, até a nossa condição. E são coisas muito pequenas e muito bobas, mas são as mais importantes, porque são as coisas do cotidiano, são as coisas que a gente lida todos os dias na nossa vida. E aí, isso não é muito intelectual. Então, isso não vende muito. Só que é isso que a gente tem que olhar. Essas pequenas coisinhas que a gente vive todos os dias na nossa vida, que a gente tem que olhar, que são onde a gente tem que realmente gerar mudança. Para conseguir alcançar essa compreensão da nossa verdade interna. O que me faz bem? Essa deveria ser a pergunta. O que me faz bem? E eu deveria seguir isso. E aí, não importa. É fútil. E daí? É bobo. E daí? Te faz bem? Tá bom. Você prefere o quê? Viver o quê? Algo que seja muito complexo, intelectual, mas que não te faça bem. Então, o caminho é o caminho do simples, é o caminho da verdade. É o caminho da simplicidade. A gente não precisa complicar tanto a vida. E quando a gente está na complicação, na problematização, a gente está na mente, no jogo da mente. E a gente vai cair muito nessa questão de precisar se defender. Então, eu não preciso me defender do mundo. Por que eu preciso me defender? Vamos lá. Vamos entender. Por que eu preciso me defender? Qual o risco real que eu tenho? Que eu corro. Lidar com o desconhecido ou lidar com o julgamento do outro? Lidar com a crítica. Lidar com a opinião do outro. É lidar com o não pertencer. Lidar com a rejeição e com o abandono. Com não me sentir pertencendo. Não conseguir estar dentro de um grupo. Então, por que eu quero pertencer, eu finjo ser igual. E eu passo a reproduzir as mesmas coisas. E por que eu quero pertencer a um grupo de pessoas que estão insatisfeitas? Pergunta número um. Por que eu quero me tornar insatisfeita? É isso? E por que eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim? Por que eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim? Qual o problema do outro não te achar bonito? Oi? É normal, é natural. A gente tem quantas milhões de pessoas, bilhões de pessoas, trilhões de pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem no planeta, mas vamos supor que sejam muitas. É natural que muitas não te achem bonita? Não te achem inteligente? Não te achem interessante? Não é natural? E tudo bem. Qual o problema da gente lidar com isso também? Que eu posso não ser atraente para alguém. Eu posso não atrair alguém. Eu posso não ser bonita para alguém. Bonito para alguém. Eu posso não ser interessante. Eu posso não ser inteligente para alguém. Mas existe alguém que vai me achar incrível, não? Então, por que que eu fico tentando bater numa tecla que naturalmente já não exista um encaixe? Por que que eu perco esse tempo? Se eu posso ter o potencial máximo, 100%. Se eu posso ter a pessoa incrível que vai se encaixar no 100% comigo? Porque ela existe. Olha quantas pessoas existem no planeta, não vai ter? Mas demora. Oi? Demora. Porque você acredita que demora. Para mim não demora nada. Para mim? Para mim não demora. Demora quando a gente fica perdendo tempo ou ocupando um espaço com algo que não é. E que está claro que não é. Então, não está dando liga, não está dando encaixe, não está na perfeição. E a gente fica perdendo tempo ali. Sinto muito, meu amigo, não está no 100%. Vamos lá liberar, vamos deixar no passado. Vamos abrir espaço para que o 100% chegue. Porque eu tenho que gerar a condição para o 100%. Ao invés de esperar que o outro chegue pronto, eu tenho que estar pronta. E como é que eu estou pronta? Fazendo com que a minha vibração esteja totalmente coerente com aquilo que eu quero viver. Então, eu quero alguém que me ame muito, só que eu não me amo. Então, eu não vou atrair alguém que me ama muito. Entendeu? Então, antes de querer alguém que te ama muito, porque isso já é uma distorção, porque o amor do outro não preenche, é o nosso amor que preenche, que transborda e é verdade. Quando eu estou amando, eu estou amando tudo. Eu amo o bichinho, eu amo a estrela do teto, eu amo a pessoa que limpa a minha casa, daí eu saio na rua amando, amando, amando. E eu vou atrair o quê? Amor. Só que quem é que está amando? Só eu. Agora, eu vou esperar alguém me amar? Não vai acontecer, porque mesmo se o outro te amar, você não vai receber esse amor. Entendeu? Então, eu tenho que me preparar para aquilo que eu espero do outro. E eu tenho que estar nessa vibração. Estando nessa vibração, atrai alguém que está na mesma vibração. Então, quem tem que começar o processo? A gente. Eu quero uma pessoa linda. Quem é que tem que ficar linda primeiro? Oi? É lógico, porque você vai atrair uma pessoa linda se você ficar linda. Eu quero ser uma pessoa saudável. Quem é que tem que estar saudável primeiro? Eu quero alguém equilibrado. Quem é que tem que ficar equilibrado primeiro? Porque, lógico, se você é equilibrado e chegar, se você está equilibrado, você fala, nossa... Puxa vida! Você não se enreda, você não se ilude, você não se engana, porque fica claro para você. Entendeu? Então, quem é que tem que fazer todo o processo de chegar nos 100% no seu potencial máximo? É você! Porque você não vai atrair do mundo nada que você não esteja vibrando, não se muda. Essa é a lei. Ou não é? Não é? Então, se esse caminho está tão claro, tudo o que você quer do mundo, você tem que ser primeiro. Você tem que fazer primeiro o que você quer que o mundo te emprego. E você vai descobrir que depois que você fizer primeiro, você nem vai querer nada do mundo. E essa é a nova forma de se relacionar. Primeiro, eu faço por mim tudo o que eu quero que o mundo me dê. E assim, eu me torno algo completo. Estando completa, eu não espero que o outro faça por mim aquilo que eu tenho que fazer por mim. e eu gero liberdade para o outro, eu gero alegria, felicidade. Então, alguém completo que se encontra, alguém completo vive uma experiência de samadhi. Porque senão, vocês estão perdendo tempo se iludindo ao máximo. Não vai cair do céu o príncipe encantado se você não é a princesa. O príncipe chega para a bruxa? Chega para quem? Desde pequena, a gente já viu isso. Alguém está se preocupando em ser a princesa? Não, está todo mundo querendo o príncipe. O príncipe que vai me dar atenção, carinho, amor, vai ter compreensão. E você? O que você está se dando? Né? Então, é simples, porém, exige o que eu comecei hoje falando. Comprometimento. E comprometimento exige verdade. É simples assim, eu tenho o direito de experienciar qualquer coisa, mas eu tenho que ter coragem para seguir minha verdade interna. No mínimo, eu tenho que ter coragem para viver o que eu quero viver. agora nem isso vocês têm coragem de viver o que você quer viver. Então, é muito grave, é um agravamento muito sério, porque eu já abro mão do que eu quero, do que me faz bem. Eu abro mão do que é o mais importante para que eu possa estar em equilíbrio e que eu possa estar saudável. Eu abro mão de mim. E por quê? Porque eu sou educada de que é muito nobre, é muito incrível e você vai para o céu quando você abre mão de você e faz pelo outro. E aí, aquela tia, ela é muito legal. Porque ela é legal, ela faz tudo para todo mundo, mas coitada. Ela está com sobrepeso, está com diabetes, está com não sei o quê, vive fazendo para o outro, tem um coração incrível. Ela é sensacional. e a gente vem como criança entendendo isso. Nossa, aquela tiazinha que não faz nada por ela, faz tudo pelo outro, é boazinha, é sensacional. E você quer ser o quê? Sensacional. E aí, como é que você é sensacional? Abrindo mão de você e fazendo pelo outro, sendo boazinha. Só que isso não dá certo. Porque, na verdade, o relacionamento dela ela não vai andar, ela não vai ser feliz, um monte de coisa vai acontecer, ela vai desperdiçar a chance dela, dela ser feliz, porque a vida é dela, não é dos outros. E tudo que ela está fazendo pelos outros, não vai ser tão importante, porque as pessoas precisam fazer por elas mesmas. Porque ninguém recebe o que você está dando. Entende? O outro não recebe o que você dá. Ele não recebe, porque ele primeiro tem que ter uma consciência e essa consciência pede que ele mesmo faça por ele. Então, é uma perda de tempo. E a gente tem muito medo do tal do ego, medo de ser egoísta. E essa coisa de ser egoísta, eu não sei de onde surgiu, porque é onde todo mundo distorce tudo na vida. Você começa a fazer uma coisa por você, ah, você só pensa em você? Sim. Eu teria que pensar em quem? Você? É isso que você está dizendo? Foi errada, não é? De pensar em você. Então, tá, já entendi. Eu tenho que pensar em você. Ah, interessante. E você não é egoísta? Quando você me pede para pensar em você? Porque eu sou egoísta. Entendeu? Então, tudo é esse tal de ser egoísta. Você vai ouvir isso N mil vezes quando você estiver trilhando o caminho de buscar e validar a sua experiência. Que é sua. Você nasce sozinho, morre sozinho. Sente sozinho. Porque ninguém sente o que você sente. A experiência é sua. Tá? É correto a verdade dizer que quando a gente começa a se curar as pessoas que estão no seu dor acabam ficando nesse processo também de alguma maneira? Ou não? É correto dizer que a gente nunca vai saber nem por um lápis de consciência o que está acontecendo com o outro. É correto dizer que é impossível saber do outro. e que já que é impossível saber do outro por que você perde tanto tempo com o outro? É impossível saber do outro porque a experiência dele é tão dele de toda a experiência encarnatória de tudo que ele traz no psiquismo nas vibrações então eu nunca vou saber do outro. Então é correto saber que o outro tem que ser visto como algum neutro que eu não posso gerar um julgamento que eu não posso tentar compreender porque eu nunca vou conseguir eu só vou conseguir entender coisas minhas através do outro isso é fato então óbvio que se eu estou me curando eu começo a ter uma sensação de que o outro está se curando também mas se ele está se curando o que é cura gente? que nível é muito 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 mais complexo do que simplesmente essa coisa engessada que a gente tem de cristalizar vocês estão falando o que é cura né? então assim eu não vou conseguir saber do outro se eu conseguir organizar as minhas ideias para conseguir saber de mim ui eu já fiz o que eu tinha que fazer porque eu tenho que organizar muita coisinha interna para estar em equilíbrio e eu tenho que focar em mim porque se eu ficar desviando a minha atenção para o externo eu vou me distrair do meu processo entendeu? e aí o meu processo ele vai ficar incompleto porque eu abro mão eu me distraio e eu começo a ficar viajando fantasiando um monte de situação que não é real eu não sei qual o processo de evolução da minha mãe do meu pai do meu irmão não sei isso é muito 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 pessoal interno profundo complexo traz a história de muitas realidades não é uma coisa que eu posso simplesmente pela mente cristalizar e criar uma ideia né? que é uma tendência que a gente tem ah, fulano é assim assim e assado e eu cristalizo isso e é assim que eu vejo ele mas fulano não é isso não mesmo ele é muito igual a você muito igual a você ele se sente muito igual ao que você se sente e ele está passando por um processo muito identificar o seu independente dele fazer moda ou direito dele assistir dar tema ou meditar no tempo o processo ele não vai fugir o processo está ali dentro cada célula do corpo e cada processo está numa rede perfeita numa logística de equilíbrio perfeito baseado nessa física com uma providência divina olhando e encarando todo mundo para o processo da evolução então sai desse lugar sai desse lugar porque esse lugar te impossibilita de você chegar no seu lugar porque te põe num lugar muito raso de ignorância eu acho que eu sei para caramba e eu estou muito ignorante quando eu estou nesse lugar então não julga não julga porque o julgamento te põe numa condição cristalizada de não se compreender porque você só pode julgar o outro se você não entende nada de você porque se você começa a fazer o trabalho que é um trabalho de comprometimento você começa a ver o universo que quer ser você a quantidade de coisa que você precisa com amor com amor com paciência ajustar em você você nunca vai julgar o outro vai falar nossa meu amigo estou junto com você cara é foda eu sei eu sei eu sei eu conheço as distorções eu sei conheço a mente eu sei tudo que a gente faz enreda como é que eu vou te julgar olha a quantidade de coisa que eu mesma faço vou lá e como doce entendeu então porque que você não pode ir lá e fazer alguma coisa também como que eu posso te julgar se eu me entendo se eu me compreendo se eu vejo as minhas limitações as minhas dificuldades aquilo que eu nem gosto de usar mas é a auto sabotagem porque eu já não acredito mais nisso hoje mas é a palavra que mais reflete então se eu me auto sabotagem como que eu vou julgar o outro como que eu faço isso gente então assim que perda de tempo e de energia pra uma vida que vai passar sim que perda de vida né então a gente fica muito tempo preso no que o chefe falou no que ele pensou de mim no que ele quis dizer porque o outro me olhou não sei o que porque a amiga não sei o que lá porque que mentiu porque 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 é ser humano assim como você ele tá fazendo tudo cagado tudo cagado e essa é a verdade tá todo mundo fazendo tudo cagado tentando sobreviver se protegendo um do outro porque a gente é educado pra ter medo se proteger e competir 90% das pessoas nem pararam pra pensar sobre isso né porque olha vocês aqui nesse curso começando a pensar sobre isso temos uma educação e uma cultura que distorce tudo porque você tudo todas as condições é para você não ser feliz é para você tomar cuidado com isso toma cuidado com aquilo não faça isso não faça não sei o que não faça pouca coisa sobra para faça viva experiência né então a gente vem de um sistema que é um sistema que não dá mais que a gente tem que ter coragem para quebrar isso se a gente está buscando realmente a felicidade e ninguém está pedindo para você levantar a bandeira e mudar a cabeça de ninguém isso é um risco para o mundo a gente está falando para cada um fazer o seu processo isso não muda nada respeita o sistema respeita o matrix respeita quem ainda está nisso mas cada um que consegue sair disso gera uma força de consciência no planeta que ajuda os demais no momento deles na hora certa também a se sair isso e sair disso só que não dá mais para o momento planetário que a gente está a gente continuar julgando os outros validando a opinião dos outros em relação a nossa vida fazendo escolhas porque a gente quer corresponder e abrindo mão de viver abrindo mão de ser feliz né de experienciar mentindo por que que eu minto porque eu quero corresponder eu sei que o outro quer que eu faça assim então eu quero corresponder eu quero ser aceita então eu minto e aí o outro fala ah isso mesmo incrível só que você não é aquilo você fala para o seu namorado ou para a sua namorada nossa que absurdo você viu fulana nossa cara é péssima ela está com o fulano e está olhando para o outro você também porque é a condição do ser humano né então tudo que você acha péssimo no outro você também faz e além de fazer você critica o outro então né mas honesto mesmo com o nosso processo a gente viveu em verdade eu faço estou com vontade de fazer o que eu vou fazer não acredito porque quando você entende experiência né como caminho de resposta de verdade de entendimento você vive a distorção até deixar de precisar viver aquilo então assim hoje em dia tudo é me auto sabotei me auto sabotei e não concluo o processo não chego até o fim eu começo o processo já me culpo já não sei o que quando eu falo auto sabotagem já existe uma culpa ali dentro então tem determinados conceitos e palavras que a gente já não deveria usar pra já não trazer a tal da culpa entendeu porque isso a gente tem que eliminar da vida então nesse sentido tem um monte de coisa que eu não usaria mais porque que eu falo não indico livro porque tá muito complicado o escritor até já passando alguma coisa mas ele tá usando muitas linguagens muitos caminhos muitas palavras que te conectam de novo com medo culpa e punição e aí você você valida aquilo por invigilância então o que que tá melhor de se fazer não traz o externo confia que você já tem tudo dentro de você que você tem muita sabedoria que você já tem muita coisa e que você não precisa de mais nada porque você não precisa ser o gênio da lâmpada pra as pessoas falarem nossa como ela é intelectual oculta porque você só quer isso pra dizer nossa olha como eu sei né e competir mais muitas vezes e você não precisa disso porque você tem uma sabedoria interna você tem um sábio interno e se você quer saber você tem que experienciar você não tem que ler você tem que viver você tem que viajar você tem que namorar você tem que transar você tem que chorar você tem que rir você tem que tá na vida essa é a forma de saber e hoje a gente não vive ah melhor não quando eu me apaixono falo ai sai disso pelo amor de Deus quer saber de uma coisa ai nem sente mais nada por eles não vai dar certo putz isso é porque eu tô sempre me protegendo não fico na vulnerabilidade eu quero dizer que amo e falo pra pessoa então eu não tô nem aí entendeu eu não me vulnerabilizo eu não consigo trazer verdade porque eu tenho medo de sofrer só que eu vou sofrer na medida que eu tô densificando e que eu não estou vibrando a condição pra viver o amor puro o amor inocente o amor verdade eu começo a me proteger eu começo já a gerar uma densidade pra tá nesse lugar dos condicionamentos e o amor ele te larga ele te abandona porque ele é uma frequência muito acho que sim né gente e aí voltou ui graças a Deus rezaram acenderam vela rezaram promessa porque assim gente tem que fazer promessa né tem gente que tá subindo a live aqui entendeu tem que aproveitar todas as oportunidades não pode abrir mão de nenhuma possibilidade né gente não vai então assim quando eu eu me defendo né eu me vulnerabilizo eu saio da condição de estar vibrando o amor puro eu saio da condição da experiência do amor puro eu me tiro dela e o amor ele vai te abandonar ele não vai ficar ali porque é uma frequência uma energia é uma consciência muito completa muito sutil e pra você tá nela expensando ela você tem que tá sutil dentro da consciência e o medo ele é densidade ele é a máxima densidade então quando eu escolho um medo no lugar do amor pra minha experiência eu me tiro da possibilidade de viver algo incrível que é o que vai me alimentar não importa o que o outro vai fazer com isso o importante é eu poder sentir esse amor tão puro essa experiência é minha não é do outro né e eu me preocupo muito com o que o outro vai sentir e esqueço de pensar o que que eu quero viver o que que eu vou sentir né então a gente tem que ter mais coragem pra se vulnerabilizar entender a importância de estar vulnerável e você só consegue ser vulnerável pra experiência mas honrando aquilo que eu quero como experiência se você vive em verdade e se você tá comprometido como é que funciona por exemplo porque geralmente quando a gente de certa forma se permite vulnerabilizar a tendência natural do outro é de certa forma avançar perceber que tem a recuar como é que fica essa forma de se relacionar não, não quando você tem clareza e você não tem medo você o amor ele é sutil mas ele não é fraco a energia mais forte que existe mais poderosa a gente entende que sutileza é fraqueza então se eu tô sutil alguém mais forte do que eu vem pra me dominar basicamente isso que você tá dizendo e não é isso isso é uma distorção eu tô sutil porém com o máximo da força possível porque eu acredito em